Hello, maninhas! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, vídeo gravado em tempo real, gravado hoje, vou soltar hoje, tá? Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante pra nós, tá bom? Então, hoje eu vim testar com vocês a linha completa da Boticário, Babaloo. Vamos lá, gente. E o que que vem nessa linha? Vem a loção desodorante hidratante, hidrata e deixa a pele perfumada e protegida por 48 horas. E ele é vegano, tá? Eu comprei dois, gente. É igual, é a mesma coisa, mesmo conteúdo dentro, só que um é pra levar na bolsa e um é grandão. Não comprei os dois, porque eu quero os dois. E, gente, ele é meio mousse, tá? Eu passei um pouquinho aqui na mão, mas vou passar pra vocês, ó, tá? E é uma delícia, gente. Ele é bem docinho, bem docinho mesmo. Delícia, ó. Ele tem hidratação 48 horas, pele macia, sedosa e perfumada, desodoriza e absorve rapidinho, sensação refrescante. Top, eu amei, então já logo comprei dois pra não acabar, tá? E tirando, né, que na bocha aqui da cidade já esgotou. Vamos lá. Vem também, gente, esse kit aqui, ó, é sabonetes, tá? Sabonete em barra. Ó. Aí vem dois sabonetinhos. E tem cheirinho também de tutti-frutti, tá? Que lembra o cheirinho do babalu. Tem também o sabonete em calda corporal, cheirinho tutti-frutti e ele é uma textura leve e divertida, tá? Então, espuma cremosa, deixa a pele macia e perfumada, sensação refrescante, remove impureza e excesso de oleosidade, tá? E esse aqui é pro corpo, sabonete líquido pro corpo. Poderia ser um vidrão desse tamanho, que eu ia amar. Mas ele é muito cheiroso, gente. É uma delícia, tá? O que mais que vem? Vem aqui. Vem também esse creme hidratante para as mãos, absorve rapidinho, antibacteriano, tá? E ele é muito cheiroso, ele é bem docinho, só que ele é branco, tá? Todos os outros são tudo rosa. Esse é branco. Ele é pras mãos, ele é mais grosso. O de corporal, ele é mais leve. Esse pras mãos, ele é mais grosso, né? Porque pra hidratar a mão tem que ser mais grosso. Mas ele é super docinho também. Temos aqui o gloss. Gente, eu confesso que eu pirei nessa embalagem do gloss. Pirei. Eu até passei ele já. A única coisa que eu não passei aqui ainda é o Body Splash, que eu vou passar com vocês, tá? O gloss eu pirei, gente. O gloss tem tipo o cheiro real, oficial do Babaluma, tá? Tipo, real, oficial. Ó. O cheiro e o gosto, tá? Ele tem... Ele tem... É... Cadê a caixinha? Ele tem 5ml, tá, gente? E agora eu vou testar com vocês o Body Splash. Deixei pra testar com vocês, gente. Vamos lá. É a hora da verdade. Body Splash Desodorante Colônia. Nossa. Nossa, mãe de Deus, gente. Tudo pra mim, gente. Sério. Tudo pra mim. Eu tô, tipo, literalmente apaixonada. Vocês não tão tendo noção. Real. Gente, é doce. É que nem perguntaram pra mim. Nossa, é muito enjoado o cheiro. Não, gente. A única coisa que é bem doce mesmo é o gloss. Ele, tipo, é o Babalu real. O gosto real. O cheiro real. Tipo, real, oficial. É como se eu estivesse comendo o Babalu. As outras coisas já são doce. Tipo, lembra o Babalu. Ele tem um cheirinho de tutti-frutti. Lembra super o Babalu. É uma delícia. Mas não é enjoativo, tá? Eu amei o tamanhinho também, né? Pra levar na bolsa. Adorei esse tamanhinho. Dá pra levar na bolsa. O gloss também. Achei super compacto. Vou andar com ele pra todo lado. E a opção de ter o hidratante de bolsa, né? Que tem este e o de bolsa. Então, isso pra mim foi tudo. Mas, como bastante pessoas queriam saber, não é enjoativo, gente. É, tipo, sensacional. Quem tiver boticário aí na cidade, quem tiver consultora boticário, aproveita e compra, gente. É sensacional. Eu amei, né, Lili? Olha, nós já amamos. Oi, amor. Oi. Todo mundo aqui, ó. Mãe, é? Oi. É, sabe, mãe? É. Cheira o cheirinho desse. Fala pro pessoal do cheiro do que que tem. De... Morango. Morango. É tutti frutti. De babalú. Gente, delicioso. Eu amei. E quem gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E ativar o sininho. E ativar o sininho, que é muito importante pra nós, tá bom, gente? Obrigada por ter assistido até aqui. E... Beijo!